A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e ofrimidos Libertem eles da prisão A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e ofrimidos Salve o povo de Deus com a gloriosa e santa paz do Salvador Jesus Cristo, amém? Tome o vosso assento Quero louvar a Deus Por esta mais rica oportunidade que é nos concedida de estarmos aqui Neste quarto ano do congresso de missões da CIMEC Que Deus continue de forma poderosa e especial Continua abençoando o meu amigo em particular, pastor presidente Emiliano Pessoa, a sua digníssima esposa, a missionária Simone Que Deus abençoe o senhor grandemente, meu amigo Pastor Emiliano é um exemplo, é um irmão E como nós costumamos falar, somos família É como ele falou ontem, na hora que ele estava entrando Eu via como se ele estivesse ali Entrando junto com a sua mamãe A irmã Marta e a sua esposa do outro lado A irmã Marta com certeza se estivesse entre nós aqui, estaria aqui conosco Ela deixou saudade Mas o bom é saber que naquele dia vamos encontrar com ela Para isso temos que nos esforçar todos os dias Amado, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa A minha mamãe Mandora que está ali A benção, a minha rainha que Deus abençoe Beijo gostoso Louvando a Deus também pela vida do meu tio Ederson Que é fruto também de nossas orações Chegou do Pernambuco, acho que essa semana agora Chegou do Pernambuco essa semana E aí ele saiu do calosão E aí está sofrendo um pouco Está ele e a esposa aí pagando um preço com esse frio Você sabe que o Pernambuco é quente Que é uma beleza, ele está aí pagando um preço Mas está feliz por estar aqui Louvando a Deus pela vida do meu mano Fábio Lira Que Deus abençoe Como nós costumamos falar O nosso mestre Aquele que tem uma graça Uma sabedoria imensa da parte de Deus Quero louvar a Deus também Pela vida da nossa presidenta também A reverenda Fátima Juntamente com o presidente Seu pastor, seu esposo Pastor Felipe Pastor Diego Que aí se encontra também Rodrigo, Rodrigo Rodrigo que aí deu uma palavra forte, terrível E a reverenda que entrou no 380 Deixou Deus usar ela de forma poderosa Pastor Valt Cadê o Valt Eu vi o Valt Ó Valt, está ali Foi um trabalho forte também Queimados também Deus abençoe o Senhor Pastor Henrique Que trouxe uma mensagem Meu Deus Ele veio de três corações O negócio foi forte Misericórdia Meu Jesus do céu Como Deus utilizou a vida dele Eu tive a honra de estar conhecendo ele de perto Ali na casa do pastor Luiz E ao fé Mas manda um abraço Pastor Luiz Eu queria ter um pessoal com o senhor aí Um abraço para todos Que Deus continue abençoando vocês Honrando Pastor Anderson Do Cajado Ali também De Soropédrica Foi um trabalho poderoso No ano passado Pastor Miliano Pessoa Esteve lá conosco também E foi terrível E esse ano já está com trabalho de novo É presidente também do ministério De uma grande convenção Que tem crescido espantosamente Dentro do Brasil Que Deus abençoe Pastor Andres do Cajado Uma honra estar com o senhor Pastor Kennedy Meu amigo pastor Eduardo Kennedy Deus abençoe É um presente de Deus também Esse dia ele pregou ali no Emiliano Meu Deus do céu Que coisa terrível Domingo passado Domingo passado Foi forte demais Como Deus usou a vida deste homem Quero lavar a Deus também Pela vida Do Josias Pastor Josias Que está aqui correndo Pastor João A missionária Lina Pastor Marquinhos Enfim Toda a comissão Que aqui ajuda O pastor Emiliano Que é um exemplo Onde eu chego Falo a respeito Dessa comissão de obreiro Que o pastor Emiliano tem Onde eu chego Falo a respeito Desse povo Que Deus tem presenteado Ele está bem assessorado Irmão Ele tem assessoria Que eu vou falar Parabéns mesmo Pastorzão Amados Ontem nosso amigo Pastor Elinaldo Silva Trouxe uma mensagem aqui Que foi Terrível Pastor Silas de Souza também E daqui a pouco Vamos buscar Vai estar aqui também Na parte da noite Também trouxe uma palavra A respeito de missões Tremenda E hoje eu já pude ver Os irmãos aqui voando O pastor que ministrou Coisa linda Teve o outro também De azul Que estava ministrando aqui Muito forte Então está um trabalho Muito gostoso Está frio Mas está gostoso Irmão Jesus tem falado Amados De repente eu não posso Pegar o mesmo segmento Do pastor Henrique Erenaldo Silva O pastor Da reverenda E de outros Que aqui ministraram É como bem já falou A reverenda É um congresso de missões É missões Irmãos É missões E não é só o título Missões Nós somos frutos De missões Eu sou fruto De missões Esta obra É fruto de missões Estamos sentados aqui Por causa de missões Porque alguém um dia Se colocou na porta Na brecha Para que nós Fôssemos arrancados Para chegarmos Até aqui Quando de repente Nós não tínhamos De repente Ali O direito Nem dignidade Está entre a sociedade Era como se fossem Jesus escório Alguém que estava Se escreveu Mateus 27 e 10 de setembro 7 e 10 de setembro Ali na cidade De Maracambi Também o pastor Walter Também Lá em Queimados Um trabalho forte Vai ser realizado Lá também E Meliano Vai estar lá também Amados 27 e 45 Está escrito assim E desde a hora sexta Houve trevas Sobre toda a terra Não está falando aqui Amados Que é só naquela região De Jerusalém De Israel A Bíblia é bem categórica Que está falando aqui Que é sobre toda a terra Face da terra E desde a hora sexta Houve trevas Sobre toda a terra Até a hora Nona Versículo 46 E perto da hora Nona Esclamou Obrador O rugiu O leão Jesus Em alta voz Dizendo Eli Eli Lamaxabactani Isto é Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Ponto de interrogação Tomem vossa cena O motivo maior Como eu já falei aqui Anteriormente O motivo do maior Que nós De nós estamos aqui Chama-se Este ato Sobre este madeiro O motivo maior É o seu nome É o seu nome É a oportunidade Que ele nos deu Quando eu e você Não merecíamos De estarmos Sentado Num lugar como esse Como em muitos Países Porque o cerco Já começou A ser montado Muitos países Já não tem mais oportunidade De estar nem entre Dentro do templo Nem dentro Dos seus lares Tem países Que nem a Bíblia Pode ser mais vendida E se descobrir Quem tem É tomado É castigado A China Por exemplo No seu aplicativo Chamado Pré-história É proibido Ter lá O aplicativo Da escritura sagrada Acabou a história Coreia do Norte Da mesma forma E na América do Sul O cerco Já se montou Entendemos Pastor Emiliano Pessoa Que ele já está à porta Ele já está aí Pastor Henrique Ele já está aí Ele já está à porta Então não há mais tempo De eu e você Está tentando Nos auto Promovemos Não Não Acabou Quando eram meninos Pensávamos como meninos Mas já não somos mais meninos Acabou a história Já amadurecemos Então é necessário Que mais do que nunca Que eu e você Vemos nos colocar Com muita força Nessa porta E resgatar a vida Porque é missões Fazer valer a pena Esse esforço Deste unigênito Desse amor João 3 Versículo 16 Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Nigênito Para que Morresse por nós Que amor é esse? Eu vim falando hoje Aqui no altar Que amor é esse? Pela tua filha Pelo teu filho Pela tua esposa O senhor vai brigar Não, aqui não Mate eu Mas minha esposa Meu filho não Senhor não Pela minha família Eu brigo Eu me coloco na frente Antes eu De que a minha família Mas se colocar Por alguém Que de repente Está escarnecendo Alguém Que zomba E brinca Com o nome dele Como a senhora Já bem falou Pelo drogado Pelo traficante Pelo prostituta Pelo alésbica Pelo homem sexual E ele não se coloca Só pelaquela geração Por aqueles Que ainda Veriam de fim Por aqueles Que ainda Estão no ventre De algumas mães Que ainda Vão nascer Quando outra hora Deus por pouco Destruiu o ser humano Nos dias Do patriarca Noé Aí de repente Com certeza Deus Ele está irado Destrói Sodoma Em Gomorra E por pouco Deus também Não vai destruir Toda nação Mas alguém Se colocou Na brecha E parece Que eu estou vendo Deus Pai Me deu a oportunidade Porque eu vou lá Morrer por eles Ele não precisava disso Ele estava envolvendo Em glória Ele não precisava Ele está em glória Ele é Deus Ele não precisava Ele não precisava Mas ele se coloca Na brecha Por amor A mim A você Ele é implantado Através do Espírito Santo No ventre de uma virgem E ele veio ao mundo Para sofrer E para viver O que nós vivemos Ele precisava Passar pela experiência Do que é um ser humano Então é necessário Que ele viesse De forma humana 100% Deus E 100% homem Aí ele começa A ver reverenda Que o homem Ele é fraco A mente do homem Oscila Que há brechas Que se abre Constantemente Que o homem Sozinho Não consegue Vencer Que o homem Sente frio Olha A noite A tarde de hoje A noite de hoje Está fria O homem Sente frio O homem Sente calor O ser humano Sente sede Sente fome Fica enfermo Tem suas necessidades Então ele precisava Apresentar o pai Em toda essa situação E como é que ele iria Apresentar para o pai Se ele não viesse Na forma humana Ele apresenta para o pai Pastor Walter Que o homem é tentado Constantemente Várias brechas Se abre Porque ele foi tentado Só que ele não cedeu Mas ele foi tentado E ele vem Preparando o seu discipulado Prepara o seu discipulado Instrui ele Já preparando Dias futuro Para que quando ele partisse Ele convoca doze Separa doze E lá na frente Ele viu que o homem Também é traidor O homem trai Para o pouco O homem trai Lança-se confiança Dá-se confiança Dá-lhe prestígio Mas o homem Ele Está na carne Se não entrar No caminho da oração Se não entender A visão Se não abrir o coração Para compreender Aquilo que Cristo Quer fazer na vida dele Porque os onze Entenderam Entenderam Para o pouco O homem trai o outro Para o pouco Vende o outro Para o pouco Alguém passa o pé No outro Para o pouco Vira as costas A presidente Mas às vezes Nós estamos Crédito de confiança Meu amigo De confiança Eu gosto dele Eu faço tudo Por ele Mas está ali Com segundas Intenções Ele foi traído Pelo homem Por alguém Que tinha Um cargo De confiança Amar a grácia Deire ou fala Sai De repente Você estava esperando Uma mensagem Queria impactar Uma mensagem A quem você De repente Não irmão A mensagem Que Jesus Me colocou Foi essa Eu tentei até fugir Eu ia lá Para o Gênesis Mas Jesus falou É aqui Então vai ser aqui É missões Irmãos E por inveja Invejas Ciúmes Pastor Henrique Invejas E ciúmes Porque de repente Alguém começa A fazer Aquilo que é preciso Ser feito E só consegue Fazer esse bem feito Quando está ligado Nos céus Quando aí você Não pensamos Em nós mesmos Não pensamos No céu Quando nós Verdadeiramente Se voltamos Para o reino De Cristo As coisas Começam a andar Irmão Quando mesmo Esperamos As coisas Começam a se encaixar Tudo se frui Tudo se caminha Tudo é bem conduzido A partir do momento Que eu esqueço De mim E estou ligado Só na glória É para Deus É para Ele É para o Senhor Eu vou fazer É para Ele É para o reino Mas a partir do momento Que eu começo Pensar em mim Me apresentar primeiro Coloque Jesus atrás Eu quero chegar primeiro Aí fica estreito Quem tem que chegar primeiro É Jesus de Nazaré Porque a partir do momento Que eu e você Queremos puxar a glória Para nós Para o nosso nome Ficamos só Se é que é para Jesus Cristo Por gentileza Vamos fazer Vamos fazer bem feito Se é para Jesus Tem que ser bem feito Se é para Jesus Meu amado Tem que ser bem feito Amara Se é para Ele Tem que ser bem feito Pastor Eduardo Kennedy Porque se for para Ele É Ele que vai te apresentar Ele vai ter o prazer De te apresentar Porque muitos Têm fracassado Porque estão querendo Se apresentar a si próprio Esquecer o nome de Jesus Jesus exalta o homem O homem coloca Jesus Deu para trás Traz Jesus E começa a querer Se apresentar Querer atrair a glória Para si não A glória é de Jesus Muitos estão ficando Para trás É o efeito dominó E começou o efeito dominó Muitos tombando Porque estão se apresentando A si próprio Deixaram de apresentar Jesus Cristo De valorizar o nome de Jesus E por inveja Porque ela opera Se nasce prodígio e maravilha Porque a partir do momento Que eu e você Apresentamos Ele É Ele Tudo é Dele O nome é Dele Agora é Dele Tenha certeza Que Ele vai se responsabilizar Por você Ele vai te colocar Em grandes lugares Pequenos lugares E grandes lugares Porque Alguém que está Indo para lá Não está fazendo Conforme tem que ser feito Então a preocupação dele É levar você Porque sabe que você Vai apresentar o nome dele Quem exalta é Ele Então Ele vai cuidar De os seus Ele vai levar você Ele vai apresentar você Porque de repente Flávio está indo Está querendo se apresentar Porque eu faço melhor Eu apresento melhor Não, 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 não Melhor aqui é Jesus Cristo Não importa se você Pronunciona o português Correto Ou incorreto Não se preocupe O importante aqui É apresentar Jesus de Nazaré O povo vai receber O povo vai entender E por ciúmes Os sacerdotes Pegam Ele Vendido por Judas Prende Ele E começam Inventar situação por Ele Porque Ele está sendo preso Por curar Por ressuscitar Por abrir olhos de cego Por descolar a língua de mudo E mudo está falando O morto ressuscitando É por isso que Ele está sendo vendido Porque a partir do momento Que Deus começa a apresentar alguém A partir do momento Que Deus começa a exaltar alguém Alguém que não tem Alguém que não tem Não faz Nem se preocupe em fazer Vai fazer de tudo Para tentar te matar Para tentar te destruir Porque Ele Porque Ela Porque o nome dEle Porque o nome dEla É porque Ele faz Para Deus Ela faz Para Deus Espanham Jesus Levam para Aponso Pilato Eu estou adiantando E levando para Aponso Pilato Aponso Pilato Começa a falar com Jesus A sua esposa Chega até Ele Olha lá Uma estrangeira Uma estrangeira Chega até seu esposo Fala Olha Eu não sei como ela falou Se espanhol Filho Se falou Amor Meu esposo Não se envolva Com a causa Desse justo Porque eu muito Sofri Por causa dEle Ela entende Que Ele é justo E os da casa Não querem entender Irmãos Às vezes Dentro de casa Alguém não quer Te aceitar Dentro da tua congregação Alguém não aceita O chamado Que Deus tem na tua vida Porque viu Que Deus começou A se apresentar em você Porque você começou A orar Começou a descer E começou a fazer missões Aí é necessário Deus levantar Alguém de fora Para te enxergar Não se envolva Pilatos faz de tudo Para levar Jesus Cristo Ele apresenta até Barrabás Tem outra opção aí Tem Barrabás Mas por ciúme Por inveja Alguém começa A pessoa de alguém Não Fala que é para matar ele Fala que é para Crucificar ele É ele Amar aquela Sérvia E começou Aquela gritaria Aquele julgamento Agora onde se encontra Aqueles aqui Jesus alimentou Com pães e peixes Multidões Onde se encontra Aqueles que Jesus Abriu os olhos Ressuscitou E curou Porque eles estão Sabendo que Jesus Foi pego E eles Podiam estar ali Falando e gritando Não crucifirica Não crucifirica Há momentos Irmãos Que é só Deus Que é só Deus em você E você em Deus E aquilo que eu e você Temos que passar Vamos passar Como já pregou Já aqui o pastor Henrique Aquilo que é para nós passar Vamos passar Com alguém traindo ou não Com alguém nos vendendo ou não Porque Jesus Precisa ajustar Algo com alguém É por isso que ele permite Que certa situação Acontece em nossa vida É porque Jesus Vai ajustar algo com alguém Jesus agora é levado Para ser soitado Jesus passa pelo fragel Segundo alguns historiadores Era um chicote Era um cabo de madeira Com várias tiras de couro Com chumbo E ossos E aonde batia Arrancavam os pedaços De carne Segundo alguns historiadores Que até a costela Os órgãos As vísceras Dava para enxergar E para ver Ele sentia dores Ele estava como um ser humano Na terra Mas estava passando Tudo isso por mim E por você Mas tudo isso Ele está passando Para que eu e você Viessemos ter oportunidade Mas não é para ficar De braço e cruzado Não é para nos ostentar Não é para nós Se apresentar Não é para derrubar Um ao outro Não é para se unir Ele podia muito bem Vem falar ao pai Manda só um anjo E resolvia tudo Pastor Eduardo Mas ele está sangrando Segundo alguns historiadores Dá para ver as vísceras Os ossos Os ossos começam a aparecer Ele está apanhando O filho do Deus Altíssimo Aquele que desceu Do trono de glória Está sangrando Minha presidenta Reverenda Ei Pois tiram ele Do flagelo E agora Pegam o manto vermelho E colocam na sua costa Porque os reis Quando eram coroados Recebiam o manto vermelho Eles colocam o manto vermelho Pegam a coroa Segundo Dos historiadores Não é uma coroa Tecida só em volta Da cabeça É feito um corro Um espinho tirado Dos abustos Que até hoje Tem lá em Israel Que eles às vezes Às noite Nas fogueiras Eles soltavam Quebravam espinho Para fazer a fogueira Para se aquecer Ela não fura Só a fronte Mas vem por cima também Vamos coroar O rei dos judeus Ele está sangrando Ele está fraco O último alimento Que ele teve Foi na santa ceia Ele está sangrando Ele foi espancado No julgamento Pastor João Mas ele está passando Tudo isso Por causa de mim E de vocês É por causa de mim E de vocês As vezes brigamos Por pouca coisa Vamos brigar Pelo reino Vamos brigar Para ver quem Ganha mais almas Para Jesus Vamos procurar Para ver quem mais Apresenta almas Para o rei Esse trabalho Belíssimo Está acontecendo Por causa dele Porque o presidente Eu vi ele Clamando Por diversas vezes Chega Ele clamando Chorando Pedindo No esforço dele O prazer De fazer Esse trabalho De reunir O povo de Deus Para conscientizar Isso aqui é para conscientizar Que missões São obras urgentes E coloca uma coroa Na cabeça dele Ei Se um espinho Um furo De um alfinete Dói Irmão A chuca E vários espinhos Na cabeça O corpo O corpo Está todo Rasgado Aí coloca Uma cana Na mão dele Pastor presidente Pastor Emiliano Uma cana Na mão dele Salva o rei De um judeu Zombando Irmãos Do Deus O construtor Do ser humano Estão zombando Dele Salva o rei De um judeu Aí toma a cana Da mão dele Minha reverenda E vem na cabeça Dele Que está com espinho E bate Para cravar Mais ainda Jesus está sofrendo Irmãos Jesus está sofrendo Por mim Por você Para que nesse século Pastor Emiliano Que as pessoas Estivessem aqui Reunindo o povo E conscientizando Que missões São obras urgente Ele está conscientizando Aqui que eu tenho Que chegar aqui E falar que missões São obras urgente Nós precisamos ganhar Alma Nós precisamos resgatar Ele está às portas Aí O maior é sempre Dos sinais Está aí Covid-19 Que levou a milhares Mas Jesus Popou a mim Popou você E para que Jesus Popou a mim E você Foi para ficar De braço e cruzado Foi para eu Tentar concorrer Com o Emiliano Para eu concorrer Com a reverenda Não irmão Ele nos popou Para que eu E você Mais do que nunca Vim nos colocar de pé E vamos saque ao inferno E povoar o céu Tem que me Graça Dade Que me Cara Sai Quantos Não foram Embora Pastor Valde Mas ele Achou graça Em mim E você E nos popou Escute Depois Levam ele Com a cruz Em sua Costa Que na verdade Era só aquela Travessão Porque A parte Vertical Ficava lá Plantada lá E ele Vem com aquela Parte pesada Cerca de Dois quilômetros E cem metros Sangrando Fraco Febrilho Com dor No todo o corpo É onde O profeta Isaías Profetizou em 53 Falando Que pelas suas Pisaduras Fomos sarados Porque onde Ele pisa Pastor Milano Pessoa Fica uma Poça de sangue Aonde ele pisa Uma poça de sangue Pelas suas Pisaduras Fomos sarados Irmãos Ele está Carregando Sobre si As nossas Enfermidades Nossas dores Isaías 53 Está escrito Que o senhor Um elo Ele foi moído Isaías 53 Está falando Que ele não tinha Nenhuma beleza Ou famosura Para que Pudéssemos desejá-lo Porque Ele está deformado Irmãos E que beleza tem Ele é levado A madeira Isaías profetizou A respeito De 700 anos Antes desse dia E quando coloca-se Ele na cruz Amós Capítulo 8 Versículo 9 E naquele dia Diz o senhor Ao meu dia O sol Não dará A sua luz 700 anos Antes Da crucificação De Jesus A profeta Amós Tomou a palavra Profetizando Que naquele dia Diz o senhor Ao meu dia O sol Não dará A sua luz O sol Entra em luto Porque Quando Jesus É levantado No madeiro O sol Não deu mais A sua luz A terra Entrou em treva A terra Entrou em treva A terra Entrou em luto Irmãos Jesus Está no madeiro Isso na hora Sexta Passaram-se Três horas Jesus Está sofrendo Jesus Jesus tem dores Eles estão lá Embaixo Os sacerdotes Estão embaixo Os fariseus Os invejosos Ei Cadê ele não falou Que era filho Do Deus Altíssimo Não curou Tanto São anjo Mas não Pai Perdoa Sofrendo Sangrando Com dores Pai Perdoa Porque ele não sabe O que dizem Irmãos Irmãos Mas quando falhava Mas quando falhava Reconhecia Seu erro Dobrava O joelho E falava Deus me perdoa E Deus estava com Davi Porque ele reconhecia No salmos 22 Ele escreve Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Eu cramo a ti de noite Cremo de dia Cremo de madrugada E o senhor não me escuta Deus Por que me desamparaste Deus Há mil anos antes Põe-se de pé Por gentileza Porque eu já vou concluir Passando-se mil anos Está Jesus Na cruz do Calvário O unigento Filho do Deus Altíssimo Nos comprando Porque ele está ali Nos comprando Jesus está nos comprando De repente Não seria a mensagem Mas essa é a mensagem Para se Concentizar Para que eu e você Viéssemos acordar Vamos acordar Você quer que Jesus faça Então faça para ele primeiro Porque ele já fez Por mim e por você Você quer ver Jesus entrar Quer ver Jesus trabalhar Quer ver Jesus trabalhar No teu ministério Faça para Jesus Com força Apresente ele Com força Tudo é dele Eu fui enviado Não foi para outra coisa Mas foi para apresentar a ele Eu não fui poupado Para outra coisa Mas fui poupado Para dar oportunidade Ao seu evangelho Porque ele acreditou em mim E na hora nona Eu não sei aonde Ele foi buscar forças Mas é librado Em alta voz Eu não sei como Ele se sente só E é librado É ali É ali Todos estão escutando Em aramaico Labaxabactane Meu pai Meu pai Meu Deus Meu Deus Por que tu me desamparaste É como se ele estivesse falando Me socorre pai Eu estou só Preciso de ti pai Pai Estou aqui pai Porque em todo o tempo Ele se comunicava com o pai Em todo o tempo Estava junto Mas naquele exato momento Deus Se afasta Porque o seu filho Está cumprando Nossos pecados Está nos dando o direito A oportunidade De servirmos Porque quando nós Outra hora Não tínhamos a oportunidade Estávamos sentenciando O inferno Mas agora Um portal Se abre E dá-nos direito De escolha Você agora É quem escolhe Se for para continuar No pecado Vai descer Ao inferno Mas se quer se redimir Do pecado Ele está aqui Como portal Como a porta De solução E de escape Para morar Com ele na glória E nesse exato momento Ele pratou Em seguida Ele está Ele está Outro brado Falando Está tudo Consumado Está feito Em tuas mãos Meu Deus Eu entrego O meu espírito A morte Não tem oportunidade Sobre mim É nas tuas mãos É nas tuas mãos Que eu entrego O meu espírito E naquele exato E naquele exato momento Jesus parte É como relâmpago Ele sobe E desce No templo No lugar santo Do santo E rasga o véu De cima Abaixo Véu esse Que tinha cerca De 30 centímetros De espessura E quando ele desce Rasga o véu De cima Para baixo Dá-nos direito Não é de Deus Sair para fora Mas para que nós Podemos entrar A porta é aberta Eu não preciso Mais que alguém Interceda por mim Eu não preciso Mais de sangue De bode Eu não preciso Mais de sangue De pombo De ovelha Ele rasgou E deu um livre acesso E ele desce Onde estavam Nossos irmãos Que partiam E parece Que eu estou vendo Quando nossos irmãos Que partiram Na antiguidade Abraão Quando avista Ele fala Ele foi a minha fé O filho do Deus Altíssimo Sadraque Masa Mesaque Abidnego Ele Ele esteve comigo Na fornalha O quarto homem Da fornalha Daniel Quando avista Ele Daniel Se alegra É o ancião De dias Esteve comigo Na cova Dos leões Naragabadara Xerebe Calabarachai Quando Sansão Olhou para ele E falou Ele é minha força Ei Ele é a porta Que se abriu E nos deu E dá oportunidade Os mortos Que ressuscitaram Foram vistos Por muito Naragas Salabove Calabaraché Ele Ressuscitou Ele Venceu A morte Ele tem A chave Do inferno Quem comanda Todas as coisas É ele Pastor Emiliano Pessoa Descanse Sua alma Tudo está Na mão Dele Nada Foge Do controle Dele Quem se Movimenta É ele Aprove Calabar E achere Ele prova Quem quer Como quer E na hora Que quer Amara 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 Sai De Prove Ele tem Te enxergado Tem Te visto Tem contemplado Teus Dias E as vezes Tu acha Que não vai Chegar Que não vai Alcançar A prova E calabar E a Serga O seu Deus O teu Deus Mano Te falar O portal Foi aberto Eu já tomei Pela tua Mão Direita E a Ordem Foi dada Passa Filho Não te preocupa Com a tua Saúde Porque na tua Saúde Quem cuida Dela Sou eu Rapaz É um espinho Na carne Vai me glorificando Vai cantando Faça com alegria Muitas vezes Não podem te entender Mas eu te entendo Então não te preocupa Porque uma obra maior De que essa Vou ainda concluir Veja o que eu hei de fazer Depois deste trabalho Deste evento Te prepara Para me agradecer Para cantar Te fiz promessas E as promessas Se encontram de pé E vou eu cumprir Amora Surimical Amora Xoriga Só não abandona Essa rede Que eu coloquei Na tua mão Eu vou trazer Peixes pequenos Peixes grandes Não te preocupa Eu sei Como trabalhar Amora Xoriga Firma Nas tuas mãos Esta rede E vai o mar Pescar Ele ressuscitou Pastor Henrique Ele ressuscitou Pastor João Ele ressuscitou Ele está vivo Ele venceu a morte Ele venceu a inveja Ele venceu o espírito De engano As línguas Mas feitoras O inimigo Tentou parar ele Para que ele não Chegasse na cruz Porque através Daquela cruz O portal Que se abriu A porta Que se abriu Olha o exército Que ele levantou E eu e você Fazemos parte Deste exército Carrega a tua cruz Vai sofrendo Passa pelos ações Pelas sombarias Pelas línguas ferinas Deixa quem quiser Que toque em você Não retribua Só ore Só apresente Deixe na mão do Senhor Amar a vôr Que me faça Haverá uma surpresa Da parte de Deus Na vida dessa irmã De blusa preta Isso a senhora mesmo Faz assim Fasta um pouquinho Isso a senhora A senhora Isso Isso a senhora Te prepara Porque Deus É surpresa Por esses dias A mão do Senhor Vai aonde Você não pode E alcance O que você Não pode alcançar Há um Deus Que visita O teu interior Alabara Alabarashurimicalabarashere Jovem Ia estar Numa sala de UTI E ainda tão jovem Tão jovem Tão jovem Alguém ia encomendar o caixão E abrir a sepultura Mas o Deus tão grande Tão poderoso Ele deu uma ordem Fecha a porta do UTI Fecha a sepultura Recolha este caixão Porque o que eu tenho Com ela É grande E vou estabelecer Eu vou fazer Meu nome será glorificado E exaltado Uma promessa Está sobre o seu ombro E ele cumpriu Meu tempo determinado Assim diz O Senhor Dos exércitos Prove de calabarashere Deus prova quem quer Como quer E a ti Ele não desamparou Quero estar orando Por você neste momento Você que sente A chamada missionária Pastor Flávio Antes eu fiz Eu ganhei tanta alma Tantas vidas Mas por uma razão ou outra Terminei travando Mas eu quero orar por você Porque Jesus foi o cavalo Por tua causa Alguém que sente A chama missionária No seu coração Vem aqui pra frente Que eu quero orar por você Eu já vou entregar Meu horário já passou faz tempo Vem aqui pra frente Tem alguém que sente A chamada missionária Se sente e vem pra frente Se sente e vem pra frente Irmão Mas pastor Flávio Eu vou sofrer No campo missionário Não Jesus cuida dos seus Jesus cuida Irmão Jesus calça Jesus alimenta Olha lá O meu tio lá Do Pernambuco Irmão Quem era essa vida aí Reverenda Raparigueiro Cachaceiro Isso aí Isso aí era gota serena Lá no estado de Pernambuco Aí Jesus entrou E quando Jesus entrou Misericórdia É mais crente do que eu É mais crente do que eu É mais crente do que eu Eu nunca vim Mas sente a chamada Missionária Será que é só ele Só Você não sente Quem quer uma bênção especial Da parte de Deus aqui Quem quer Quem quer Meu Deus Quem quer uma bênção especial Da parte do Senhor Lucas 46 Versículo 46 Por que me chamais Senhor, Senhor E não faz que eu te mando Tem muita gente Que é muito bom Para pedir Para exigir Eu quero Eu preciso Me dá Mas quando Jesus Convoca ele Ele se recua Puxa o freio de mão E coloca o pé no breque É dano que se recebe O maior receio Para Jesus de Nazaré Começa evangelizando A tua casa O teu vizinho A tua vizinha A tua rua Ah, eu queria se fosse Lá na Espanha Não, não é Missão começa Do lado da tua casa Irmãos Vamos valorizar Aquele sangue Que foi derramado Na cruz do Galvário Tem quantas pessoas aqui Que ainda não é evangélico Que está parado Ou parada Tem quantas pessoas aqui Eu quero orar para você Se você quiser Eu vou orar para você Pessoas que estão parado Ou parada Tem alguém aqui Que ainda não é evangélico Se tiver Eu quero orar para você Mas quero orar agora Se você quiser Eu vou estar orando Por essas vidas Que aqui se encontra Pastor Miliano Pessoa Eu vou estar devolvendo Para o Senhor Estenda a mão para cá Vocês que estão atrás Estenda a mão para cá Não esqueça Deixa suar No teu coração No teu ouvido Aquele brado Na cruz do Galvário Ele não precisava disso Ele não precisava É ali É ali Lamaxabactane Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Por causa de mim Por causa de você Foi por isso que Deus Desamparou ele naquele momento Por minha causa E por tua causa Então vamos fazer valer a pena Glorioso Deus Pai de toda a terra Senhor de todo o universo Aqui se encontra Teus filhos Tuas filhas Servos e serva Abraça a causa dele Senhor acenda Na tábua do seu coração A chama ardente Do Espírito Santo A chama missionária Senhor Meu Deus todo poderoso Assim como antes A ganhar alma Anuncia o evangelho Eu não sei falar Mas é só falar Que Jesus salva Jesus liberta E prepara o tempo E leva para o céu Então Jesus acenda a chama Levanta missionário Levanta missionária O homem escapacitado Capacitada para fazer A tua obra Senhor Tome em tuas mãos Meu Deus Eu te peço de suprir De forma especial Este é feito missionário Este trabalho missionário Meu Deus Que já está consagrado Que já está carimado por ti Meu Deus Então meu Deus De forma especial Abençoe aos teus filhos Teus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço de suprir Eu te peço de suprir